Cucu! Olá, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Então, o vídeo de hoje é um bocadinho do que eu fiz durante a semana. Não tive tempo de postar e então vou-vos postar aqui um bocadinho o que eu fiz aqui em casa e nas lojas. Espero que vocês gostem. Vai haver perguntas no vídeo. Eu, quem quiser jogar o jogo, responda às perguntas nos comentários. Quero agradecer a todos os que participam, os que ficam na moita, os que são inscritos, os que só são seguidores. Obrigada a todos. Aqueles que se quiserem inscrever no canal, eu ficava feliz porque ajuda o canal a crescer e é grátis. Quem quiser fazer parte da página Facebook é só procurar Elvira Lopes e mandar o convite porque é um grupo privado. É uma página que não serve para divulgação de canais. É simplesmente, serve para eu partilhar com vocês e vocês se sentirem mais perto de mim, quem precisar de falar ou de um ombro amigo. Também serve para, tipo, notificação do YouTube porque eu sei que não recebem muitas notificações dos vídeos. Então, serve para eu partilhar lá os meus vídeos. Se vocês gostarem, têm um amigo que vocês pensam que também goste, então partilhe com ele o vídeo. E, bora lá ser feliz? Bora! Mas antes, sejam felizes a acompanhar o meu vídeo. Obrigada! Ah, só mais uma coisa, para quem sabe, hoje faz três semanas e as unhas continuam lindas, maravilhosas. Então, obrigada a todos e bora lá acompanhar o vídeo. Agora vou fazer a cozinha. A cozinha está acima à zona. Uma zona, catástrofe! Bom, não é muita coisa, mas parece muita coisa. Porque as panelas são muito grandes, estão a ver? Faz quase o tamanho do meu braço. Depois eu caio lá dentro, quase. Então, vou aqui arrumar. Está aqui as coisas do pequeno almoço. Torradeira. O mel que veio de Portugal. As favas para plantar. Vieram de Portugal. Então, isto tudo para arrumar. Aqui tenho as coisas para preparar o meu substrato para as plantas. Então, por isso parece aqui o Amazonas. E aqui tenho uma panela. Como parece muita louça, mas não. É uma panela e uma saladeira. Depois não tem-me nada. E aqui tenho uma panela e este coiso. E dois sertãs. Então, parece muito porque é muito, muito grande. Então, vou dar aqui uma... E eu já volto a mostrar aqui o... Ok? Então, até já eu mostro isto. Bom, então como vos disse, era pouca louça. Eu já lavei. E agora, vim só passar por água com vocês, porque todos nós sabemos o que é a louça. Então, vou deixar aqui o que é a louça, né? Então, vou deixar aqui o água. Ah, pode, porque vou tirar o som. Não, não posso, porque vou tirar o som. E aí, eu vou tirar o som. E aí, eu vou tirar o som. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Pessoal, olha a cara da mulher iluminada quando vê uma coisa destas, eu estou apaixonada. Eu queria isso, eu estou apaixonada pessoal, é o máximo mesmo, eu vou-vos mostrar, vou parar a câmara, já dá para ver um bocadinho, mas eu vou virar a câmara para vocês verem mesmo que isto é o sonho de qualquer mulher. Eu vou-vos mostrar. Para começar, tem esta maravilha aqui, linda, maravilhosa, depois você abre, não é? E depois olha dentro, qualquer mulher quer uma coisa destas, qualquer mulher, olha, olha, olha que espetáculo. Olha, e fecha-se sozinha, tem outro, para arrumar é de vários feitiços. Então olha o espetáculo, sem, não esquecendo que cada móvel tem luz. E depois, olha aquela lente, espetáculo. Aquilo é o máximo. Tem este aqui também, tem este aqui, que é, amo, amo, amo. Quando a gente abre, qual é a mulher que está aí a ver este vídeo e que não queria uma coisa dessas, ai, eu morro. Aqui são cestos, tudo com separadores, lembrando pessoal que nós podemos fazer os separadores com papelão em casa, não precisamos de gastar estes separadores, porque cada dois separadores custam 9 euros. Deste retângulo, deste quadrado que é maior, cada dois custa 12 euros, então o preço é um bocado bastante caro. Mas, este aqui, assim, em metal, custa, custa nada, não é esse o preço, não é esse o preço, não é esse o preço. Não é esse o preço. Bom, não tem que ao preço, mas podemos contar para um destes separadores 40 euros. E depois este aqui, quando temos a lingerie, é que espetáculo. Isto é acrílico, eu amei. E aqui é em vidro pessoal, olha que coisa mais linda. E depois lá em cima, aquele é em tecido, custam 11 euros os tecidos. E depois tem estas portas maravilhosas, lindas, lindas, lindas. E do outro lado, é o mesmo sistema, não é? Mas para arrumar sapatos, ai meu Deus. Olha, que espetáculo. Este aqui, dá super ideia para quem é uma pessoa que tenha um cantinho em casa. Estão a ver? O cantinho ali, para não ficar perdido. Fizeram com panderia, com coisa para pendurar, não é? Isto aqui é uma boa ideia para quem sabe fazer artes manuais. Pode fazer isto com um bocadinho de crochê e com um arco, em arama ou assim. Fica aqui uma boa ideia. E aqui embaixo, fizeram também aqui a panderia. Eu queria a saia e a blusa. Mas pronto, está bom. Então, uma super boa ideia para recuperar este cantinho. E aqui deste lado, não sei como é que sabe. Ah, abre assim. E para recuperar o canto, abre assim. Olha, que espetáculo. E então aqui tem os sapatos. Olha, os sacos. Olha, se isto não é mesmo o máximo. E é uma boa ideia, porque esta aqui não precisa de ser aberta tantas vezes, porque é sapatos, não é? É super prático, amei. Pois aqui tem o mesmo sistema. Tem o mesmo sistema de além. Mas aqui embaixo, com este para calças. Olha, se isto não é um espetáculo. Este aqui para calças está o máximo. Amei. Está mesmo bonito. Todos têm luz. Todos têm parteiras lá em cima. E aqui deste lado, é o mesmo sistema de canto. Então aqui tem novas ideias para arrumar. Vão ver, com caixas organizadoras embaixo. Esta pequenina custa R$ 5,99. E esta maiorzinha custa R$ 9,99. E a outra, claro, custa mais porque é maior, não é? Claro que isto são caixas organizadoras do top, do top, não é? E depois abre assim. E aqui, tem novamente para meter os sacos. Aliás, para o que a gente precisa, não é? Mas, opa, eu achei impecável. Está muito, muito bonito. Amei. E depois, aqui deste lado, tem um mudo com uma decoração com um quadro super fácil de fazer, super bonita. E tem estes ganchinhos aqui. Estes ganchinhos que custam R$ 5,99. Que dá para a gente pendurar um casaco, uma coisa assim. Bom, não gosto muito desta ideia. Mas se esta ideia fica num canto, bem escondido, até que está bom. Mas para ficar assim, eu não gosto. E depois tem os outros além, que dá para pendurar um casaco, uma coisa assim. E aqui tem a cofosa. Então era isso que eu vos queria mostrar. Porque eu passei aqui. Ah, esqueci, eu vou mostrar-lhe. Que aqui no meio, aqui no meio tem um tapete com um banco. E o banco é costra. Então quer dizer que o banco dá para armar coisas. E em cima tem estes canteiros lindos. Maravilhoso. O canteiro custa R$ 60,00. O canteiro. E então foi assim, a coisa que eu vi assim mais uau, foi esta aqui. Se eu vir assim, é assim mais uma coisa uau. Estou mais de nada. Se eu vir assim mais uma coisa uau. Porque não é porque a gente não pode ter ou não pode comprar, que a gente não se pode maravilhar com o que vê. Então eu fico aqui a ver. Se eu vir mais uma coisa maravilhosa, eu venho aqui mostrar para vocês. Até já. Ah, é um litbau. É um litbau. Estou passando a boca. Ah, é docezinho. Está frio. Tem um pouco a ver. Olha aí, que é a mão. Está bom. Esta me tira. Não gostei. Não é uma necessária. Não é uma necessária. Nós podemos falar porque eu os apago, sabes? Eu tiro o som. Ah, é feira. Vem isso, dá uma única vez. Olha aí. Está me tira. E esta também, olha. Eu gosto mais desta, esta. Esta do calipada. Não, esta. Não, esta da linha aqui. Eu gosto. Também gosto desta perita, olha. É perita. É perita. É bonita. É bonita. É bonita. É bonita. Ando vai com o... Igual ao Leonardo. Ah, é isso que eu queria, Maria. Era isso que eu queria. Está cá. É para a pele ressecada ou alguma coisa que não se interessa na pele. E depois eu vou levar uma finalgem antes da pele. Este é um primer iluminador. Este é um para a base de make-up. É uma coisa para a turma teres na pele. Max. Onde é que está? Não sei o peso. Onde é que tem estes dois? Aliás, estas cores também são muito giras, olha. Olha, olha, eu quero. Aliás, estas cores são giras. Não são? Não, mas são giras as cores. Sabe ou não são? As cores são muitas giras. As cores são muito giras.